Oi pessoal, hoje eu vim dar uma dica pra vocês que usam óculos, ou óculos diário, ou óculos de sol, o óculos que você mais usa. Então, por exemplo, o óculos tá sujo, vocês não vão conseguir ver se a lente tá suja. Se tem antirrisco, se tem antirreflexo, né? Se é de sol, não tem problema, vocês podem limpar com esse produtinho que eu vou ensinar. Esse produto que eu vou ensinar não é nada mais, nada menos do que aqueles que eles vendem na ótica, e que eu acho um absurdo, porque é super simples, entendeu? Então, eu vou ensinar vocês a fazer. Esse frasco tem 150 ml, mas você pode fazer proporcional ao tamanho do seu frasco. Então, eu vou colocar, aquele miolinho do liquidificador tem 50 ml, 50 ml. Então, vai ser 50 ml de água, 50 ml de álcool, 70, 92, o álcool da sua preferência. E uma colher de sopa de detergente rasa. Você tá na rua, por exemplo, não tem onde lavar seu óculos, sujou, sei lá, caiu alguma coisa nele, tá pronto o produtinho. Só chacoalhar, ó, e vamos espirrar no óculos pra limpar pra vocês verem. Não sei se dá pra vocês verem que a lente tá suja, não sei, mas façam que vocês vão amar e vai repassar pras pessoas. É um jato, ó, aí vocês pegam um papel, toalha, papel higiênico, ou um lencinho próprio pra óculos, sua lente fica novinha em folha. Olha, olha, brilhando. Música 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 Música